Boa tarde a todos muito obrigada aos participantes que se juntam a nós agora agora que temos Guidewire que é outra tecnologia do Upskill a qual nós organizamos aqui esta sessão para procurar esclarecer aqui algumas dúvidas e questões que possam ter com esta tecnologia a minha participação aqui além de resposta escrita no Q&A é também passar aqui algumas regras de housekeeping inicial no sentido de apelar a que os participantes que estão connosco não coloquem as questões no chat que não nos permite fazer uma resposta uma a uma, mas que utilizem a funcionalidade do Q&A que aliás já tem muitas questões da sessão anterior, algumas delas até podem ser questões que se coloquem agora porque não são relacionadas com a tecnologia mas com o funcionamento do programa em onde procurar a informação portanto era só isso que eu apelava era que colocassem as vossas questões por favor no Q&A primeiro ouvissem, não é? porque há questões que podem ser respondidas no decorrer desta sessão mas se elas subsistirem então para colocarem as questões no Q&A que nós tentaremos responder ou oralmente ou então também vou procurar responder por escrito portanto bem-vindo a todos e muito obrigada aos nossos convidados pelo tempo que nos dedicaram Anoel Ok Sandra obrigado Olá a todos e a todas vamos então iniciar este nosso segundo webinar portanto só para em termos de introdução nós nesta edição achámos que era importante efetuar alguns webinars temáticos há aqui um conjunto de tecnologias que são menos conhecidas e será importante também explicar um pouco o que é que elas são para que é que servem essencialmente colocar as empresas que estão a pedir profissionais nestas áreas a falar um pouquinho também sobre as oportunidades profissionais o que é que isto significa enquanto oportunidade profissional porque no fundo é isso que o Apsquil é e é muito importante que se entenda o que é que é a essência deste programa este é um programa que é um programa de requalificação mas de facto não é somente um programa de formação este é um programa que assenta um princípio que é de facto diferenciador e que tem a ver com o facto de serem as empresas que definem as áreas tecnológicas ou seja no fundo se quiserem este programa começa por perguntar às empresas onde é que precisam de novos profissionais e é a partir daí que o programa se desenvolve é a partir dessas necessidades de vagas concretas por parte das empresas que identificamos quais são as áreas de formação e o passo seguinte é em conjunto com as instituições de ensino superior e com as empresas agora definir o programa formativo por isso é que nestas sessões nós teremos sempre a presença das empresas que vão falar um pouco sobre a tecnologia em si e sobre o que é que são as suas oportunidades e também dar a palavra às instituições de ensino superior para apresentarem um pouco em traços gerais pelo menos o que é que vai ser a formação e também de alguma forma desmistificar algum receio que possa existir de algum dos potenciais candidatos que é mas eu não sou da área tecnológica ou eu não tenho conhecimentos específicos nesta área em particular e aqui no caso do Aidoar estamos a falar da área de seguros serviços de seguros eu não tenho conhecimentos abrangentes nessa área a formação do upskill parte desse princípio se é para requalificar pessoas não tem que ser pessoas do setor das tecnologias de informação porque isso não faria sentido portanto a formação em si é toda ela prevista para dar para fornecer aos participantes aquilo que são as bases necessárias antes de passarem depois à plataforma de serviço em particular à linguagem de proteção enfim ou o que quisermos que seja depois o core da formação do upskill portanto é esse trabalho que compete também às instituições de ensino superior e que é feito em conjunto com as empresas como eu referi portanto não tenham medo de partir para esta aventura serão acompanhados nesta aventura todos nós estaremos aqui a torcer pelo vosso sucesso e a acompanhar-vos dando aquilo do ponto de vista de formação é necessário para assegurar que temos novos profissionais no final do dia o grande objetivo é que saiam destas ações de formação novos profissionais pessoas que vão para as empresas para estas áreas e que começam a trabalhar e a ajudar as empresas neste seu desafio também que é um desafio sempre de crescimento e de ajudar outras empresas em particular quando falamos de consultoras ajudar outras empresas naquilo que é o seu processo de transformação digital que é hoje em dia um sinal de sobrevivência é tão somente isso posto isto em termos de introdução nada melhor então do que passar a palavra como eu referi vamos começar pela Deloitte depois passarei às instituições de ensino superior portanto eu para já passaria ao Pedro Lopes que é a partner da Deloitte para nos introduzir sobre este tema do que é que é este bicho chamado de gai do ar que provavelmente poucas pessoas aqui da nossa audiência até hoje pelo menos ouviram falar força Pedro mas acredito que muitos não terão ouvido falar então muito boa tarde o meu nome é Pedro Maldonado Lopes que é só sou aqui da Deloitte e correndo o risco de estar a dizer a alguns de vocês algo que já tenha sido dito porque acredito que alguns de vocês tenham participado noutros webinars sobre iniciativas do género da Deloitte mas gostava de agradar a todos e fazer aqui uma pequena apresentação sobre a Deloitte muito rápida não vos vou contar tudo mas pelo menos o que eu considero que é mais importante para uma pessoa como vocês que estão aí desse lado e pretendem saber da importância desta iniciativa portanto a Deloitte é a maior empresa de serviços profissionais em Portugal integrando todos os serviços que disponibiliza muito conhecida eventualmente por questões que não tocam a tecnologia por auditorias por questões relacionadas com contabilidade etc mas eu gostava que tivessem em mente o seguinte é que a grande maioria dos serviços do negócio da Deloitte de Portugal é a consultoria e dentro da consultoria a grande maioria da sua atividade é implementação tecnológica mais uma vez alguns de vocês porventura terão estado noutras apresentações deste género em que foram apresentadas outras tecnologias hoje estamos aqui dedicados a uma tecnologia da área seguradora que é o Gai Guaia que é uma solução que se apresenta o core do funcionamento de uma companhia de seguro mas o meu colega Nuno Nogueira já vos vai explicar em mais detalhe o que é que isso é eu gostava de me dedicar aqui mais a fazer-vos entender como é que a Deloitte opera nesta área nós temos diversos projetos em Portugal portanto temos diversos clientes em Portugal mas principalmente na área Gai Guaia a esmagadora maioria do trabalho que fazemos é para clientes no exterior temos alguns trabalhos na Europa mas essencialmente na América do Norte e temos diversas formas de trabalhar com os nossos clientes podemos viajar e estar perto deles on-site podemos também trabalhar remotamente a partir de Portugal e em Portugal nós temos também várias opções para se trabalhar ou nos escritórios ou a partir de casa sendo que é importante percebermos todos que a Deloitte neste momento tem escritórios em Lisboa no Porto e em Viseu além do seu escritório de Luanda mas os Portugal Continental são os que interessam para este caso mas tem neste momento uma série de outros escritórios em lançamento em diversas localidades do país para precisamente as pessoas destas diversas localidades poderem juntar à Deloitte e não necessitarem de se mudar para Lisboa ou para o Porto para poderem ter acesso a um escritório e trabalharem connosco dentro do escritório trabalhamos em tecnologias que consideramos as mais relevantes para o mercado as de maior interesse por parte dos nossos clientes e os nossos clientes queremos que sejam as maiores empresas e os clientes mais significativos em cada área neste momento em companhias de seguros nós trabalhamos para as companhias de seguros maiores dos países para os quais trabalhamos neste momento como já disse trabalhamos muito para a América do Norte o que vale a dizer que trabalhamos para as maiores companhias de seguros do mundo considero portanto que isto possa ser aliciante para qualquer pessoa que esteja a iniciar uma atividade profissional uma coisa que eu vos queria deixar também com clareza é que a Deloitte ainda tem um método de funcionamento em termos de carreira que já não é muito comum nas empresas portuguesas mas que como passo da carreira está previsto para toda a gente a possibilidade de um dia poder ser dono da empresa portanto a carreira está perfeitamente estruturada para todos os colaboradores da Deloitte eu próprio entrei na Deloitte há mais de 20 anos como um consultor e neste momento eu sou sócio da Deloitte e portanto é algo a que qualquer pessoa que entra nesta empresa pode ambicionar porque faz parte da carreira queria deixar-vos isto claro e para não murmurar mais acho que devíamos entrar em temas mais concretos da plataforma que estamos a falar porque acredito que seja algo desconhecido desconhecida para a maioria de vocês e portanto passava a palavra aqui a meu colega Nuno Nogueira que é o líder das equipas Guidewire neste momento nos nossos projetos Nuno se faz favor Obrigado Pedro então boa tarde a todos o meu nome é Nuno Nogueira como o Pedro disse e sou senior manager aqui na Deloitte e trabalho em conjunto com o Pedro a liderar a nossa área de Guidewire então hoje venho-vos aqui falar um bocadinho desta tecnologia e explicar-vos um bocadinho em que é que consiste qual é a tecnologia subjacente e um bocadinho também a nossa história com esta tecnologia e os projetos que tivemos ao longo destes últimos anos então o Guidewire é uma empresa americana de Califórnia e que foi fundada em 2001 em 2011 tiveram um IPO de 100 milhões de dólares e foi dos que envolveram mais dinheiro nesse ano hoje em dia até parece pouco que com os IPOs é tudo bilhões de dólares e os unicórnios mas na altura era muito muito dinheiro e o Guidewire hoje em dia já trabalha com 350 empresas seguradoras e em mais de 40 países como podem ver aqui à direita e muito rápido também para isto não ser em muito detalhe mas o Guidewire é o líder de mercado claro das tecnologias de plataformas core de seguros aqui em segundo lugar temos a Majesco e a da CRI que são outras duas empresas americanas e vocês perguntam mas o que é que é isto de core de seguros não é? então as empresas de seguros todas elas têm um sistema onde o seu negócio é processado e o seu negócio é no fundo as apólises e todo o ciclo de vida da apólise ou seja haver uma um potencial cliente que fornece os seus dados e existe um processo de quoting ou de rating em que calcula o preço desta apólise essa apólise eventualmente se o cliente aceitar é comprada e recolhemos os dados de pagamento e depois todo o ciclo de vida da apólise podemos alterar a apólise adicionar uma cobertura cancelar a apólise o processo de renovação anual que provavelmente vocês estão habituados nos vossos cursos de carros cursos de casa etc e depois toda a parte de faturação quando recebemos um e-mail a dizer a sua apólise foi renovada e deve 100 euros à empresa X e por último o processo de sinistros quando nos acontece alguma coisa ao carro e ligamos à nossa seguradora também todo esse processo é gerido num dos módulos de GuideWare todas estes estas funcionalidades funcionam sobre uma tecnologia perfeitária da GuideWare mas que hoje em dia é open source mas a base mesmo é Java que é uma das tecnologias uma das linguagens de programação mais usadas em todo o mundo e que é orientada a objetos que tem também uns paradigmas mais usados e então este curso vai vos dar as bases tecnológicas para conseguirem trabalhar em GuideWare mas não só em GuideWare porque esta tecnologia de Java é usada em muitos muitos sítios e isso um dia mesmo dentro da Deloitte ou de outra empresa qualquer vêem que GuideWare se calhar não é o que gostam e existe outra oportunidade que queiram perseguir estas bases vão servir para terem a possibilidade de encontrarem a oportunidade que querem para além destes sistemas Core a GuideWare tem alguns algumas ofertas à volta dos sistemas Core mas o nosso foco é mesmo esta parte Core passando então aqui um bocadinho à nossa história com o GuideWare e como é que isto foi evoluindo e dando aqui também um flavor da nossa participação nos vários projetos nós começamos em Toronto num projeto na WSIB que é uma empresa estatal de acidentes de trabalho da província de Ontário que é onde está Toronto e fomos cinco pessoas na altura aprender esta tecnologia para eventualmente trazer a tecnologia para a Europa tecnologia não conhecimento para trabalharmos na Europa a coisa correu muito bem esta nossa participação num projeto canadiano e com a trilha de Canadá e rapidamente começámos outro projeto muito maior com 40 pessoas portuguesas e a maioria de nós a viver no Canadá que era este projeto da Economical após isso houveram mais uns projetos no Canadá e no ano 2017 começamos também a participar em projetos nos Estados Unidos neste caso em Nova Iorque e em Chicago em Illinois numa cidade perto de Chicago após isso tivemos mais projetos no Canadá e esta foto é nos nossos escritórios mas é interessante porque veio o CEO da empresa que é este senhor aqui canadiana veio a Portugal visitar a equipa e este senhor daqui é um sócio da Deloitte Canadá uma equipa bastante grande a trabalhar de Portugal e também com bastantes pessoas a trabalhar no Canadá isto é mais um mais um projeto no Canadá e este projeto do ICBC foi o primeiro que tivemos na costa oeste do Canadá em Vancouver especificamente isto é uma foto da equipa no restaurante alguns destas pessoas são portuguesas outras são canadianas e como veem também os canadianos são de muitas com muitos backgrounds diferentes temos pessoas asiáticas indianas é um país com muita imigração e que aceita muito bem imigrantes sentimos-nos todos como se estivéssemos em casa e existe aqui uma diversidade que também é muito interessante Finalmente aqui na Europa tivemos um projeto na Bélgica e ainda temos chamado ETIAS e isto é uma foto também da equipa de projeto num dia que foram jantar fora em Bruxelas Pronto isto para vos dar aqui uma noção de que sim os nossos projetos são todos no estrangeiro como podem ver não existe nenhuma implementação de Guideware em Portugal neste momento porque o alvo da Guideware são as empresas tier 1 ou seja as maiores empresas do mundo de seguros e se calhar as empresas portuguesas não têm o poder de investimento para conseguir comprar a licença deste software e suportar um projeto de implementação mas isso também traz-nos a possibilidade de viajar de conhecer novas culturas de interagir com pessoas estrangeiras falar inglês no projeto e evoluir o nosso nível de inglês que é algo que a mim pelo menos sempre me interessou muito falando também daqui um bocadinho do meu percurso pessoal eu também entrei na Deloitte como consultor como a Pedro na altura e fui como consultor que é o segundo nível após analista de entrada na Deloitte e fui para o Canadá então em 2014 estive a viver no Canadá durante sete anos até agora começar a pandemia e voltar aqui para Lisboa e fiz a minha carreira toda então com esta tecnologia com o Guidewire hoje em dia sou Senior Manager que é o passo antes de se chegar a sócio ou seja já é uma posição com alguma relevância e tenho muitos colegas que estão na mesma posição que eu não só em Portugal como também os meus colegas canadianos muitos deles também chegaram a sócios sempre a trabalhar com esta tecnologia da minha parte penso que é tudo não sei se tem alguma questão eu já agora gostava de reforçar aqui algumas ideias se puder ser primeira ideia vocês estão a ver estas fotos aqui de pessoas todas on site só houve uma que foi tirada aqui nos escritórios mas queria reforçar aquilo que disse antes há obviamente oportunidades de seguir trabalhar próximo dos nossos clientes on site fora de Portugal mas também há oportunidades para se trabalhar a partir de Portugal neste momento até são a maioria dessas oportunidades devido à pandemia tivemos que nos recolher mais no nosso país para esse efeito portanto há toda uma panóplia de oportunidades aqui de localização queria deixar isto bem claro para não pensarem que ou para vir para a Deloitte é obrigatório viajar ou para vir para a Deloitte é obrigatório não viajar nada é obrigatório há opções para todos os gostos a este respeito outra questão que eu queria deixar também bastante clara é que nós obviamente estamos a fornecer esta formação e os nossos profissionais devem perceber daquilo que estão a fazer neste caso devem perceber de seguros e devem perceber de tecnologia mas nós não andamos à procura de gurus e gênios na tecnologia ou de gurus e gênios nos seguros nós queremos andamos à procura de alguém que consiga fazer esta ponte o mais bem feita possível que é no fundo a nossa função e para isto também não é preciso ser gênio é preciso algum esforço dedicação compromisso mas queria deixar também bem claro isto não é para pessoas extraordinárias é para pessoas que se podem tornar extraordinárias de facto mas não precisam de ser extraordinárias para participar nisto e para poderem ser bons profissionais nesta área eram os dois pontos que eu queria focar para já Manuel está em minuto Estou estava a agradecer a dizer obrigado Pedro e vamos então passar a palavra agora ao professor Vitória Noronha Itávora para nos falar um bocadinho sobre o que é que vai ser da formação e já agora até antecipando aqui algumas questões que começam a ser colocadas aproveitar também para enfatizar um aspecto que acho que é muito importante porque algumas questões têm precisamente a ver com isto mas eu não sou das áreas tecnológicas como é que eu posso ir para uma formação destas ou eu não tenho conhecimentos de seguro se eu não tiver este tipo de conhecimentos posso ser candidato ou não acho que este é precisamente o desafio que também lançámos às instituições de ensino superior e que neste caso ao OIP de Leiria para que moldasse uma ação de formação que permitisse a pessoas que não têm efetivamente esta formação de base para poderem responder portanto com com sucesso a este desafio lançado pela Deloitte mas ninguém melhor do que o professor Vitor para nos poder falar um bocadinho sobre o que é que vai ser esta formação Muito boa tarde a todos o meu nome é Vitor Tabra como o Manuel Garcia disse eu sou aqui o coordenador do departamento de engenharia informática no Politécnico de Leiria só ainda antes de responder às questões pertinentes que o Manuel colocou e para falar um bocadinho genericamente da formação sem entrar em grandes talhos que depois se quiserem durante a discussão estarei disponível para poder responder só dar-vos uma ideia o Politécnico de Leiria tem cerca de 14 mil estudantes destes 14 mil estudantes 1.700 estão na área de informática temos 10 cursos nestes 10 cursos temos cerca de 1.700 estudantes inscritos cerca de 650 ingressos por ano e cerca de 250 a 300 diplomados que formamos temos muita procura quer por parte de estudantes quer sobretudo por parte do mercado portanto há muita falta de profissionais nesta área de IT e portanto não só com as formações tradicionais que já temos dos cursos de licenciatura de mestrado também os cursos técnicos superiores profissionais em que também temos um em parceria com a Deloitte em que já é abordado o Guidewire que entretanto já tanto diplomados diplomados sim também diplomados a trabalharem nós temos já há cerca de 4 a 5 anos nesta parte temos estado a trabalhar também em cursos de curta duração que pretendem fazer aquilo que o UpSkill pretende isto é fazemos a requalificação de diplomados de outras áreas que nada têm a ver com a informática por forma a fornecer-lhes competências para que se possam integrar no mercado da IT que já estava a ter uma procura muito grande então com a pandemia e com o avanço de tudo aquilo que tem sido esta transformação digital tem então ainda aumentado muito mais essa procura nós antes estivemos no programa Vida Ativa em que fornecemos skills na área da programação para muitos profissionais desempregados que nada tinham a ver com a área de informática e que entretanto arranjaram o emprego e estão muito bem sucedidos e encaminhados portanto na sua na sua área portanto na área profissional que entretanto selecionaram voltando agora começando aqui a focar um bocado no curso do Guidewire acho que até pelas apresentações anteriores da Deloitte viram que para além de ser uma oportunidade de uma requalificação profissional para se integarem numa área com muita procura no mercado também tem hipótese de poderem integrar diretamente logo a partir do estágio numa empresa com a dimensão e o prestígio da Deloitte e como aqui também foi referido poderem se integrar também em projetos internacionais portanto poderem obter competências para poder integrar esses projetos não vou não entrando em grandes pormenores da plataforma Guidewire já se viu que trata-se de uma plataforma que é utilizada para suportar o negócio de empresas seguradoras falou-se aqui ainda há pouco mais de 350 empresas seguradoras quanto ao programa em si temos como pressuposto que os formandos não têm competências nem na área da programação nem na área também do negócio das seguradoras portanto esse é um pressuposto tem que ter outro tipo de skills que no âmbito do processo de seleção serão avaliados com o inglês e outro tipo de competências portanto respondendo à pergunta um bocado do Manuel acho que é importante referir esta parte trata-se de um programa que terá cerca de 700 entre 700 e 735 horas de formação estamos a falar de cerca de 100 dias úteis portanto de formação complementadas por 480 horas portanto de formação na Deloitte a formação presencial e viás com o próprio estágio a seguir decorrerá em leiria portanto é outro fator que me parece relevante como eu disse há pouco os formandos não é suposto terem nem formação na área técnica nem formação na área de negócio portanto ao longo da formação o que nós pretendemos é reforçar não só a componente técnica tudo aquilo que é a linguagem de programação básica que já foi falado do Java depois fazendo a ponte para a linguagem utilizada pela plataforma Guidewire mas também fornecer competências na área do processo de negócio que a plataforma suporta e claramente estamos a falar do setor do setor segurador também e nesta componente vamos ter na formação o apoio direto da Deloitte já agora também gostaria de dizer que um dos objetivos da formação é que os formantes consigam obter a certificação do Guidewire portanto que é uma ferramenta essencial para no futuro serem reconhecidos pelo mercado e são sempre daquelas formações que em qualquer plataforma inclusive no LinkedIn são um bom digamos que é bom para o currículo pessoal de cada um dos formantes portanto eu genericamente era isto que eu vos dizia portanto da formação começa por dar skills e competências na área da algoritmia as indispensáveis na área da programação isto não é um curso de programação ok vai dar competências na área da programação sobretudo para poderem desenvolver e trabalhar com a plataforma para obterem quer a certificação quer para depois se poderem integrar nos projetos definidos pela Deloitte e já agora também algo que é muito importante até no design da formação é o envolvimento da Deloitte onde vão fazer o estágio logo aqui na introdução e portanto na formação que será dado ao nível da da plataforma Guidewire eu basicamente como introdução estou disposto depois a responder se quiserem a perguntas mais específicas da formação posso 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 responder ok Victor obrigado eu pedia que utilizem a nossa ferramenta de Q&A portanto quem quiser colocar aqui alguma questão quer para a Deloitte que é para o professor Vitor Távora é bem-vindo eu tentando aqui juntar uma ou duas das perguntas que nos foram colocadas atrevi-me aqui a colocar uma pergunta para o Pedro ou para o Nuno ou para os dois que é no fundo tentar traduzir em poucas palavras o que é que se espera deste profissional o que é que se espera desta desta formação ou seja aqui as perguntas têm um bocadinho a ver com mas é uma função mais técnica uma função menos técnica eu quase que a brincar diria sim para aqueles que efetivamente querem programação pura e dura pois não será seguramente esta a ação de formação haverá outras em web front-end em Java que atenderão mais esse tipo de necessidades o que não significa que não estejamos a falar de um profissional de uma área técnica de uma área tecnológica porque é disso que estamos a falar é de alguém e aqui vou pedir depois que me complementem mas que é de alguém que no fundo tem que conseguir conjugar e isso é a dificuldade também desta função tem que conseguir conjugar dois aspectos muito importantes um tem efetivamente que conhecer do que é que é a área de negócio do cliente porque está à frente do cliente e portanto tem que saber com o cliente falar a mesma linguagem entender a mesma linguagem e depois efetivamente tem que conseguir traduzir isso naquilo que é esta plataforma de serviço ou seja tem que ir programar tendo em atenção aquilo que são os requisitos do cliente no fundo estas plataformas de serviço o que procuram ser é alguém que já trabalhou e neste caso foi a Guidewire portanto com os seus técnicos que já trabalhou nos seus laboratórios com base naquilo que é esta área de negócio para modelizar programar no fundo um conjunto de código de software que transporta as melhores práticas chamadas as melhores práticas do mercado num determinado setor para facilitar a vida para que uma empresa que tenha que implementar tenha que mudar os seus processos de negócio e digitalizar os seus processos não tenha que partir do zero a programar tudo tem uma ferramenta que ajuda mas isso não significa que não tenha que haver um conjunto de técnicos que são estes consultores que têm que agora customizar e preparar essa ferramenta portanto efetivamente estamos a falar de uma função técnica e por isso é que esta formação se insere no âmbito do upskill que visa requalificar pessoas em áreas tecnológicas mas Pedro e Nuno vossos comentários sobre este tema acho que o Manel descreveu muitíssimo bem portanto a pessoa sai deste curso sendo uma pessoa tecnologia é uma pessoa que está preparada para fazer muita coisa em tecnologia vai perceber as componentes em que se divide o produto vai saber programar este produto que exige uma linguagem de programação portanto vai ser uma pessoa com conhecimentos sólidos de tecnologia agora não vai ser aquele nerd aquele estereotipo que hoje existe que as pessoas ultra versadas em tecnologia são aqueles craques que só estão até que lá da frente o dia todo e vão-lhes lá levar a comida para eles não saírem dali não é disto que estamos a falar estamos a falar de pessoas que tenham esta base tecnológica sólida mas que são capazes de perceber neste caso seguros como é que se processa o negócio de seguros e fazer challenge fazer dar a sua opinião sobre a melhor forma de resolver os problemas dos processos de negócio que têm que ser implementados na plataforma ser críticos perante o que o cliente está a pedir no sentido de fazer aquilo de uma melhor maneira e é esta arte que nós pretendemos aprender ao longo da carreira claro que não é no dia 1 depois do curso que sabem tudo obviamente fica unicamente com as bases para começarem a aprender e percorrerem ao longo da carreira um curso de aprendizagem de todas estas outras skills que são necessárias para fazermos o nosso trabalho que repito é um conjunto de o tipo de atividades que nós fazemos é um conjunto de atividades que é escasso no ecossistema normal de empresas por um lado há as pessoas de seguros que entendem daquele negócio à brava e são as pessoas que sabem como é que uma companhia de seguros pode ser rentável e pode ser otimizada etc por outro lado existem os experts da tecnologia que programaram inicialmente o Guidewire nós estamos ali no meio em que temos que conhecer também a tecnologia temos que saber programar mas não temos que saber construir o Guidewire do zero o Guidewire existe por alguma razão é porque alguém o fez tem um valor acrescentado e nós só vamos fazer ajustes ou extensões à plataforma na medida em que a plataforma nos permite e conseguimos fazer esta ponte com o negócio de uma forma que nem as pessoas do negócio nem as pessoas puramente tecnológicas o conseguem fazer portanto é é aqui que está o para dar o problema da questão não sei se qualquer muito obrigado não sei se Sandra diz aqui que tens estado com mais atenção ao Q&A não sei se há alguma questão que tenha eu penso que passamos mais ou menos por todas elas nesta sessão e na sessão anterior está aqui uma questão interessante que pergunta foi o Ricardo Vieira pergunta então qual é a porcentagem de candidatos que conseguem entrar nas ações de formação tenho disponibilidade para formação no país todo por isso não entendo ter de me limitar a concorrer apenas a duas hipóteses de formação não tenho sequer uma noção do rácio candidatos e e colocações existe sim efetivamente está no site a média do último candidato mas a nível de porcentagens se calhar uma não consegue ajudar não é o colega pergunta é qual a probabilidade de poder entrar numa turma por exemplo em Bragaça sim vamos lá ver em termos genéricos é evidente do que seja sair deste eixo Lisboa-Porto que aumentem muita a probabilidade de colocação está no nosso plano neste segundo ciclo do upskill passamos a produzir uma tabela que vos vai dar essas indicações também ou seja à medida que as candidaturas forem progredindo e com base naquilo que é a avaliação do portal dos testes que realizaram qual a maior ou menor probabilidade de serem aceitos nas várias ações ao longo do país para também vos escolher ajudar até poderem mudar portanto nada impede que se candidatem neste momento uma ação de formação e daqui a dois ou três dias por analisarem melhor que possam mudar portanto até três dias antes de fechar este processo de candidaturas portanto até o dia 23 até três dias antes dia 20 podem mudar a vossa opção e nós vamos procurar dar-vos alguma ajuda também nesse vosso processo de análise e de identificação do que é que serão as melhores ações de formação agora claramente em termos de mensagens se me permitem eu diria que há duas mensagens que são muito claras e que estão associadas a tudo isto que referimos primeiro estas ações de formação de temas menos conhecidos toda a gente sabe o que é um Java toda a gente sabe o que é um desenvolvimento de uma aplicação em eventos de front-end portanto tipicamente são áreas que dizem já alguma coisa às pessoas são mais procuradas estas ações são menos conhecidas e portanto acho que vale a pena investir aqui em aprofundar em perceberem o que é que é de facto esta plataforma o guys live o que é que é o serviço não o que é que é um service force portanto desta vez nós temos no upsell muitas plataformas de serviço disponíveis e portanto como primeiro passo olharem com atenção para se nestas áreas se perspectiva aqui uma interessante carreira profissional primeira mensagem a segunda é novamente também se têm disponibilidade para trabalhar fora de facto de Lisboa e do Porto olhar entre estas localizações fora deste eixo portanto esta ação decorre em Lidia não tem que ser só pessoas de Lidia a concorrer como é evidente o posto de trabalho será em Lidia também mas esta ação está disponível para pessoas de todo o país portanto esta se calhar era aqui a segunda nota importante nós verificamos sistematicamente que quando falamos em Java dispara quer dizer temos dezenas para não dizer centenas de candidaturas quer no Porto quer em Lisboa quando passamos para estas áreas de formação reduz substancialmente o número de candidatos e uma mensagem que já na última sessão nós passámos e que eu passaria aqui nesta e passarei em todas perdoem-me aqueles que assistirem a mais do que uma mas porque acho que é muito importante é que entendam que o apelo essencial aqui é venham trabalhar para este setor e o facto de começarem a trabalhar e quer o Pedro quer o André já referir nisto começarem a trabalhar numa determinada área não significa que fiquem a vida toda nessa área esse é um dos aspectos atraentes deste setor tem uma dinâmica tremenda e portanto isto é um início é uma entrada profissional a uma determinada área que vão aprender uma determinada tecnologia e vão trabalhar uns tempos nessa tecnologia mas isto vai vos dar a base para poderem amanhã trabalharem com outra tecnologia a própria Guidewire daqui a dois anos não será o que é hoje portanto esta necessidade de aprendizado constante de evolução constante está sempre presente neste setor e é um dos aspectos mais atraentes e mais interessantes para quem vem trabalhar para aqui o dia seguinte nunca é igual ao dia anterior e portanto estamos sempre a ser desafiados para aprender e para evoluir isso é fundamental e portanto o começar em uma determinada área não significa que vão ficar a vida do outro isso não existe não vão de certeza se há aqui alguma coisa que eu posso dizer é que não vão não vão ficar a vida toda a trabalhar na mesma plataforma e na mesma área vão evoluir seguramente e portanto olhem de facto para os vários desafios que hoje em dia nós temos do lado do upskill não sei se algum dos meus colegas de painel quer complementar com mais alguma coisa eu gostava só de dizer o seguinte e contra mim se calhar estou a falar porque o que eu quero é que as pessoas se juntem à Deloitte e continuem connosco durante muitos e bons anos mas queria só referir uma coisa que vocês não imaginam a escassez de recursos nesta área Guidewire que existe no mercado e o valor que uma pessoa com alguma experiência não precisa ter muita alguma experiência em Guidewire tem no mercado claro que tem nós sabemos disso portanto queremos formar as pessoas e tê-las connosco para trabalhar para clientes nossos mas uma pessoa experiente em Guidewire tem colocação garantida em qualquer país da Europa eu quase que arriscava dizer no mundo neste momento e com um valor percepcionado muito elevado o que isto rotunda no valor da remuneração também associado queria só deixar esta nota porque é um tema também bastante relevante ou pelo menos eu consideraria relevante se estivesse no vosso lugar neste momento Ok Pedro acho que foi uma excelente mensagem para terminarmos e portanto resta-me agradecer aos meus colegas aqui quer ao professor Vítor quer ao Pedro e ao nome da Deloitte por terem partilhado connosco também o que é que é afinal este bicho e o que é que são os desafios que estão associados quer ao Guidewire quer obviamente ao trabalhar na Deloitte amanhã teremos mais mais dois webinars portanto para quem quiser saber um pouquinho mais sobre Salesforce já há pouco tivemos uma pergunta sobre a diferença por exemplo entre ServiceNow e Salesforce amanhã vamos falar um pouco sobre sobre Salesforce e vamos falar sobre outro bicho estranho também chamado Mambo eu nem digo o que é fica para aqueles que quiserem amanhã juntar-se a nós nos dois webinars novamente também às 5 e às 6 horas muito obrigado a todos Obrigado boa tarde obrigado 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 obrigado